A reagir na geração de emprego, nós temos realmente que enaltecer, se mobilizar e ir atrás cada vez mais de fazer com que o emprego possa chegar mais perto das pessoas, aqueles que querem realmente ter uma oportunidade. E para não fugir a regra, Fortaleza está entre as capitais do Nordeste, simplesmente é a primeira do Nordeste em geração de emprego. Por investimentos que são feitos, tendo 27% da população do nosso Estado e tendo uma economia forte, uma gestão que apoia e tudo isso se reverte nesse resultado que aparece, segundo o Cajete. Fortaleza, para que a gente possa passar dados, 3.209 empregos este mês passado. Recife foi o segundo colocado, com 1.626, vejam só, a metade, a metade dos empregos que foram gerados na capital cearense. É dessa forma que nós temos que trabalhar para melhorar a vida das pessoas, pois quando a gente tem um emprego, tem o trabalhador a dignidade, tem a autonomia para que ele possa tocar a sua vida. E essas construções se fazem com apoio do poder público, com a iniciativa privada, para que as pessoas possam realmente conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Vejo aqui, no plenário, ali os estudantes da escola, que estão estudando na perspectiva, já já, ao sair da adolescência, entrar na universidade, ao sair, ter o seu emprego para poder exatamente ter a sua independência, cuidar da sua vida e muitos deles terão, inclusive, que ajudar a sua família. Então, o emprego dignifica o homem, o emprego transforma a sociedade. E nós, parlamentares, temos que encontrar cada vez mais, chanceler, as alternativas para que a gente possa exatamente propor e encontrar soluções para que o mercado de trabalho possa realmente abrir vagas e as pessoas terem um emprego.